Música Agora, até em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, eu vou fazer esse poema, que chama-se O Chão de Atlântico na Terra. É a descrição de uma cena vitorânea, só que o narrador do poema é o próprio Mar. Ele escreve uma música feliz. E o Mar diz, Não passo de um pobre minúsculo atlântico, diante da moça que vem espanhar, princesa dos raios de brilho solar, que mostra pra gente que o ouro é galé. Uma espuma finíssima me veste a maré, com a nada de leite depois de amornar, e a deusa se achega de bem comparar, descida das nuvens que rindo com sonho, e o pobre oceano que não tem o tamanho de ser seu parceiro de bela. E a moça, aperando os negros velhos de cima, olha que a pílula me descear, aqui, bem aqui, o cabelo a voar, e cor de ruia, e louro brejeiro, seus pés de mansinho me tocam primeiro, e a boca de suspiro, o cabelo a espirula, recolhe os brazinhos a se arrupear, e se carrapicham os poros e pelos, os outros primores, como é que o viveu, com o rio e a branco na beira. De lembra e sereia, a moça se agacha, e com espiritosa, a me baldear, o fogo de afago, me faz ferebiar, com orgulhas de flauta, perfume de seda, com a pele macia, com a alcata de seda, dos amendoins, no afão e torrar, no raso das águas, se faz cobrejar, em coxo, espuma, me pôr, gemiu, e o ar da paixão, se afoga, no pio, na onda, e a planta, o cabelo do mar.